As fortes chuvas que atingem em Minas Gerais acarretaram na elevação dos preços dos hortifrutos grangeiros. A alta foi de 2,5%. O descarregamento de verduras, frutas e legumes começa cedo na unidade da CEASA, central de abastecimento em Governador Valadares. Mas o preço de alguns produtos deu uma alavancada. A cenoura, por exemplo, teve um reajuste de 50% no preço. O consumidor terá que pagar a mais se quiser levar o hortifruti para casa. Já o tomate está quase 12 reais o quilo. Este empresário explica que a elevação no valor é por causa da falta de alguns itens e a dificuldade de colheita. Quando a mercadoria falta ou tem dificuldade de colheita, o preço sobe na hora, é instantâneo. Tem dificuldade e tem mercadoria que está faltando na banca. Tem supermercado, às vezes, que você vai procurar um determinado produto e não consegue achar. E não acha qualidade. Um grande produto que tem faltado é a banana de fritar. O tomate está vindo muito ruim. O tomate estraga muito com a chuva. E cenoura, beterraba, tudo que é raiz, batata, estraga rápido e não tem qualidade boa. Uma fruta que teve alta no preço foi a banana prata. O quilo chega perto dos 10 reais. De acordo com os giros, parte das mercadorias chega com qualidade comprometida. Tem chegado com péssima qualidade, porque a chuva, ao contrário do que todo mundo pensa, acha que a chuva ajuda. A chuva não ajuda. A chuva, com excesso, igual está acontecendo agora, ela estraga muito a mercadoria. Então, tem dificuldade para transportar a mercadoria, tem dificuldade para colher. E a mercadoria vem com muita... Ela está muito hidratada, ela estraga rápido. Em contrapartida, alguns produtos ainda mantêm o preço de mercado, como a cebola, que chega a custar 5 reais o quilo. No mercado municipal, mesmo com o valor alto das frutas, legumes e hortaliças, a procura pelas mercadorias cresceu. É aumentando mais, porque devido à escassez que gerou as chuvas, e como a nossa empresa busca manter uma qualidade muito boa, então nós tivemos um aumento de 30%. Ele lista outros itens que estão mais caros, e acredita que os preços devem se manter por pelo menos mais um mês. O tomate está com muito problema nas hortas, a batata, devido aos locais que elas são colhidas. Os alfaces também, teve um pouquinho a elevação do produto, do valor. O mamão também, devido a essa chuva. Tudo isso se resume a muitas chuvas. Informações, a gente recebe vídeos de pessoas montando as plantações muito destruídas. Então, assim, eu creio que um mês vai manter mais ou menos esses preços altos ainda que estão acontecendo hoje em dia. O preço dos hortigrangeiros teve um aumento de quase 3% em dezembro. A alta é puxada pelo grupo de hortaliças, que teve uma elevação de 6%. A justificativa são as chuvas fortes, que atingem as regiões produtoras. Algumas frutas, quando observadas individualmente, apresentam queda nos preços. O melão amarelo pode ser encontrado por R$ 7,99 o quilo. O limão Tahiti, que entra na safra, atinge os R$ 4,99.